Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E talvez o Gardevoir por causa do Confusion, eu ainda tenho a escolher, eu acho que eu vou usar o Yone Mega e o Weavile. Não, o Yone Mega e talvez o Gawade, ou então o Atravair. Também neste Pokémon de Showdown, tu podes ver os combates, a gente está a fazer dois contra dois, acho que é melhor. Em Pollen, a sério, eu pôs 10 mil. Uau. 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 Jesus Christ. Enfim, vamos ver se isso não afeta muito bem. Talvez já tais a dizer isso, não sei. Hummm. Então escolhi bem. Vamos usar Fake Out naquele Gawade que nunca gostei daquele Gawade. E confio joem no Empowering. Yes! Fui primeiro, quase que fui primeiro que estou a fazer o Fake Out. E eu já fiz o Wipe Out do meu Gardevoir. Ok, eu tenho o Ice Beam, por isso não é bom pôr o Gat Jump. Um... Eu vou tipo... Ui. Quem que puxa os ataques? A sério? Não puxa o Raid Attack? Fog? Knock? De... Enfim. Yeah. Sorry. Um... 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 Yes, é imune. Damnit. Ok, ele já ganhou. Ele já ganhou. Impressionante. Ele já ganhou. Não acredito. Ele já ganhou. Não acredito. Oh. Um... Uau, ele disse-lhe que... Ok. Que boi é o que é isso? Uau! Que boi é o que é isso? Ok, então vamos de volta. Enfim, aquilo foi um fail, mas enfim. Só me dei uma coisa. Pus... Fire Punch do Tyranitar. Vou provavelmente começar com a mesma coisa. Talvez... Talvez o Oxfrey, mas não. Ulico. É, Ulico. Enfim, não sei como é que eu fiz aquilo. Talvez só para usar e depois funcionou, mas enfim. Típico de tabela, enfim. Hum... Espera. Finalmente. Gardevar, eu vou ligar. Eu vou ligar. Um... Unscrew. E essa bico... Eu... Manda sempre o raio do Yano Mega. Impressionante. Ok. Aquilo é um tipo Dark... E Psychic. Dark and Flying. Quer dizer que os psíquicos... São... Strong. Contrei. Eu acho eu. Superlock. Wow. Insone. Um... Hum... Do Yano Mega é bom fazer... Fire... Fogo. Enfim. Mas eu vou usar o Fake Out do Yano Mega. Aqui eu não quero usar o... U-Turn. Era ao contrário. Era ao contrário. Como é que ia ser? Impressionante. Por que é que eu tenho sempre o raio? Enfim. Não me queixesse não. Vou pôr... É uma jogada sem esquema. Estratégia... Os jogos 2... Tem muita estratégia envolvida. Sabia que eu ia usar o U-Turn. U-Turn. Não me esqueci de quem eu... Tipo. Mas... Afetou-me agora do Vor. Oh. Oh. Fiqueu para o Z. É verdade. Damn. Ele é um tipo voador. É verdade. Damnit. Dark... Lembra-te. Vai ser lembra-te. Fine type. Ahm... Melhor. Yes. Dark type. O que é que a gente vai fazer? Talvez... Outro. Se for rápido se eu sinto. Mas eu acho que o Weeval vai matar o Gardevoir. O que é que eu vou usar? Ahm... Para eu... O Terranathar tem um bom porcado de energia. Hum... O que é que eu vou usar? Dragon Claw, mas... Eu vou usar a Dragon Claw. Yes, o Gardevoir foi mais rápido e estava quase lá, não acredito, damn it. O Impolion é tipo Steel, ok. Então vamos usar, não vamos usar Psy Geek, vai ser uma estupidez. Vamos usar Shadow Ball no Unscrew e vamos usar Fire Punch naquele Impolion, mas não vai fazer muito sentido. Resist, mas enfim, o Unscrew foi para baixo, mas não. Usou Mice Beam, Water Steal, o que é que é? Talvez... Usou o Water Bar. Vamos tentar pôr uma confusão naquele Water Bar. Claro que tenho medo daquele Water Bar. No Impolion, o que é que devo usar? Fire Type não vai usar para fazer muito Ice Beam, acho que também não, mas é melhor chance. Mesmo assim a gente podia usar Dragon Call, mas eu acho que a Ice Beam... Não... Porque eu tenho os Dark Quests, por isso o Crunch vai fazer mais efeito. E ele usa-me logo o Cross Chop e nisso que eu consegui alterando o Water Bar. E ele já matou o meu Gardevoir. Já matou 3. Bem, eu acho que eu já ganhei um, mas pronto. Aquele Impolion tem o Ice Beam, aquele Galete provavelmente também tem. E o Water Bar também deve ter o Ice Punch. Por isso eu acho que vou usar. Isto pode ser uma estupidez por causa do Impolion. E provavelmente foi, mas eu não tinha muito... Muitas mais opções. Fazer o Discharge... Ou Dis... Não. Volt Switch. Eu não fui aquilo. Quando eu uso o Discharge, afeta a toda a gente. É verdade, esqueci-me disso. Acho eu. Não tenho a certeza, mas enfim. Hum... Melhores hipóteses de usar o Atravair. É tipo o Wave Trick. Vou tentar a Bua Okay. Mesmo no Yun1000ть. Mesmo no Yun7x. Exatamente. Bom.. Slip out. Volt Switch pelo Garp Jump. Eu tenho a certeza que ele agora vai para o Rei do Impolin. Põe lá o Impolin. E sabia que ele ia ir para o Impolin por causa que lhe escolhioutil o Garp Jump. God dang it, melhores chances, o Varum Ice Beam no Garce Champ e só tenho também uma escolha, o Galvoid não sei o que é que vai fazer, mas sei que eu vou trocar com o Oxray, o que é que eu vou usar, Brick Break, deixa eu ver, tu vais trocar, o que é que é um pois, estou um bocadinho tramado por causa de, damn, eu acho que é assim, o Emporgen pode, não sei se eu tenho um ataque do Outer, mas ele pode logo ir contra o Blaze Camp, também eu deve ter o Ice Beam que pode ir logo contra o Guard Jump, por isso eu estou aqui um bocadinho tramado, o que é que ele vai querer pôr abaixo, ele vai querer pôr abaixo o Guard Jump, mas não sei se aquele Galvoid tem algum ataque de especial, por isso eu vou deixar o Blaze Camp e vou trocar o Guard Jump, por causa que o Guard Jump vai me servir melhor para mais tarde, se eu fazer o One Hit caiu no Boise Camp, depois eu já sei qual é o ataque, mas enfim, se eu tiver os dois, o Outer e Ice, é todo escudo, mas pronto, eu vou usar Brick, tu vai trocar, não sei, Brave Bird também não, pois, aqui que talvez, acho que eu já sabia que eu fazia isso, mas, Confuse Ray, damn, sabia que eu ia usar Ice Beam, sabia que eu ia usar A minha melhor chance é fazer Discharge, e o basicane está confuso mas vamos tentar push, e o push confuso, e super effective, critical hit, nice, sabia como ia fazer isso, must charge, eu uso o que? Hidrocene, uau, yes, eu agora tenho uma oportunidade excelente para usar guard jump, posso fazer outra vez Discharge, e escutar aquele Empoleon, e agora posso fazer Meteor Drac, contra aquele Galaid, exatamente, está quase, e agora eu uso, vá lá o Luxray, o Luxray está confuso, goddammit, vá se foram as minhas melhores hipóteses, eu vou agora, eu acho que eu consegue outspeed, um guard jump, por isso estou, estou chato, mas as últimas tentativas, em usar o Meteor Drac, mas ele está confuso, ele vai usar o Drain Punch, antes, e só se tiver um, está confuso, para não, foi, é, usou confuso, é, bem escolhido, eu agora posso fazer Discharge, é bem, agora é impossível, posso até o, e até o vou atrovar, mas, depois, eu, foi, mais, forte que eu, enfim, eu já sabia que eu ia usar, não, era GG, Thomas, enfim, sabia que eu ia usar aquilo, eu acho que a gente vai fazer uma desforra contra os nossos principais, mas, enfim, daqui foi o HCR2, espero que tenham gostado do vídeo, like, subscrevam, comentem, comentem, também, hipóteses que eu podia ter feito, ou qual eu ia usar assim, de género, podia ter jogado melhor, não sei o que que eu ia fazer, mas, enfim, enfim, em tudo, foi bom, foi bom, então, 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 é, então, é, enfim, enfim, I'm dumb.